Uma boa noite a todos que estão presentes, que nos assistem. Eu venho aqui mais hoje para agradecer que eu estive presente no dia 23 de março, no primeiro aniversário do grupo Peruquinhas de Fios, um evento que foi realizado no posto de saúde da família no bairro Vale do Sol. O projeto contou com vários brinquedos, crianças, alimentação, dança, zumba, até a presença, quero agradecer a presença dos motoqueiros místicos do asfalto, que faz um belo trabalho, apoia o pessoal lá. Hoje o projeto conta com um voluntariado de 60 colaboradores, que confissona perucas e tocas. Pode ver um trabalho muito interessante, como eu até disse no dia lá, fazendo o bem e não sabendo a quem. Que são um evento que faz as peruquinhas para crianças. Então, eles têm horas, até pedem a colaboração, quem quiser doar a lã, pode comparecer lá no posto de saúde da família do Vale do Sol, ou até no meu gabinete à disposição, que eu encaminho a eles. Faço parte desse projeto desde o ano passado. É um projeto muito interessante e eles precisam desse apoio. Venho agradecer também ao prefeito municipal, que nos apoiou nesse evento, a Associação Cabos e Soldados, que apoia sempre quando necessário. na Associação, que a gente faz parte há vários anos e a gente está sempre à disposição. Agradecer ao prefeito e aos secretariados que vêm atendendo. Demoram um pouco as demandas que a gente solicita, mas, medida do possível, a gente vem sendo atendido. Agradeço ao prefeito e a todos aí. E, de antemão, é só isso. Uma boa noite. E, de antemão, é só isso.